A luta continua contra o que? Contra o tribalismo, contra o analfabetismo, contra a exploração do homem pelo homem, contra a superstição, contra a miséria, contra a fome, pé descalço. A luta continua para que sejamos todos homens iguais. O colonialismo é um crime contra a humanidade. Não há colonialismo humano. Não há colonialismo democrático. A luta continua. A luta continua, continua. Masambique, a luta continua. A luta continua. A luta continua. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto